Preste atenção nesse caso agora. Em Mantena, no Vale do Rio Doce, uma mulher de 21 anos foi presa, um adolescente de 17 detido e uma criança de 11 anos, entregue ao Conselho Tutelar. Nessa ocorrência, a Polícia Militar encontrou pedras de craque e dinheiro. O repórter Miguel Brás, ao vivo, tem outros detalhes. Miguel, boa noite para você. Boa noite, Saulo. Boa noite para todos que acompanham o MG Record. Exatamente, olha só. E de acordo com a Polícia Militar, informações apontavam que a adolescente e a criança vendiam drogas no bairro Pires de Albuquerque. Dando crédito às informações, as equipes policiais foram para o local. E durante o monitoramento, a PM flagrou a adolescente e a criança fazendo contato com algumas pessoas que supostamente são usuárias de drogas. E essas pessoas, após o contato com a criança e com o adolescente, iam para uma casa bem próximo. Os militares ainda verificaram que nesta residência havia uma jovem de 21 anos que recebia os adolescentes, fornecia drogas e ainda recebia dinheiro. A PM abordou a residência e durante as buscas foram encontrados sete pedras de craque, dois aparelhos celulares e pouco mais de R$ 1.100. A jovem foi presa, a adolescente apreendida e todas foram trazidas para a delegacia de Governador Valadares. Já a criança foi encaminhada para o Conselho Tutelar do município. Saulo, eu volto com você. Obrigado, Miguel, por enquanto.